Geral de recruta então, tá? Vai ficar todo mundo perdido nessa porra Vai da merda Só a primeira, as outras vai normal Moleque, vai dar muita merda essa porra É verdade Ô Gilson, pergunta pra essa mulher como que ela quebrou o cano, mano Como é que é? Ixi Ai, 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 ai Oi Eu devia ter pego a SMG, caralho, nem mole Dá uma C4 voadora aí Ô Gilson, já morreu todo mundo, Gilson? Cadê vocês? Morreram? Ah, tá todo mundo vindo ali Aê, aê, aê Que porra é essa, nega? Pô, a gente tá orando aqui, os caras tão... Ah, vai tomar no cu, mano Eu já entrei, nega Eu tô dentro, eu tô dentro Nossa, eu vou dar uma dosada nesses caras Eu vou infiltrar no meio desses aí, você vai saber quem sou eu Oxe, o cara tão cú guiado, matou-se? Tô louco, né? O cara tão cú guiado Já levantou esse aqui, nega Era você? Eu acho que sim Ô Gilson, foi mal, Gilson Na moral, só tem você, hein, velho Ô Gilson, é sério mesmo, Gilson? Eu te matei, Gilson? É, mano, só tá aí, você vive, você vai lá e me mata Pô, desculpa, nega Eu falei que o modo era confuso, não ia dar, velho Eu matei o Gilson, eu nem sabia quem era o Gilson ali Sei Mano, eu matei alguém, velho Não sei Mano, eu vou fazer um palco nele, velho Faz aí, faz aí, faz aí Enquanto isso a gente vai fazer um negócio aqui Ó É mais ou menos aqui, ó Vem, vem o primeiro, pula o primeiro escudo E fica aí agachado, olhando pro escudo Não, aqui atrás, aqui, ó Quando eu tô aqui agachado Vai Agacha, vai pra frente, vai pra frente Fica bem grudado no escudo Deixa eu ver lá, vou desligar Ó Ai, tem um por ali Vai de novo, vai de novo, vai de novo Vai, ó Ai, morri O que que tá acontecendo aí? Não lhe interessa Subiu Que porra é essa, moleque? Segue ali e você fica embaixo do avião Ó lá, eu quero ficar escondido Ninguém consegue ver ele Eu quero ir lá, eu quero ir lá Me buga lá, me buga lá, peraí Peraí, ô, 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 viado Você peidou na porra do negócio Você tá fedendo essa merda Vem cá, Diego, vem cá, Diego Vem cá, Diego Pelo amor de Deus, anda logo Vem, 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 vem Gente, não façam isso em modo normal Ô, porra, peraí Ah, deixa a gente brincar aqui, cara Quem é? Não sei Ô, véi, olha onde ele tá, nego Vai, vai, não dá pra matar, não? Que safadeza, mano Não façam isso, gente Não façam isso Matou? Matou o Glees? Ó lá, é mais um ganho Ó lá, caralho, que coisa foda, moleque Tem como sair, não? Pai, tem um fode, né? Se fodeu, se fodeu Safadeza, gente, não façam isso, por favor É coisa de safado Por favor É sério, eu não faço isso em casa, seus safados Ô, caralho, peraí Caralho, que susto, viado Caralho, que susto, moleque Na moral, Igor, de novo, mano Mais fogo, acidente Vai, é, tá Entra, porra, mano Vai, e aí Tá gordo, pra passar É, acho morreu É, acho morreu Vai, é, acho que é melhor Você não precisa pular Eu não tenho mais drone, ferrou Tem um bench aí Tem um bench, ó Se ele varar, essa porra aqui fodeu, moleque Ah, cara Ó, ele aqui tá me vendo Socorro, 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 socorro Pula Opa Só tem ele Não, não, não Se eu não sei, tá Só ele Só tinha ele Ô, Jesus, escuta naquela câmera ali, tu morreu, Jesus Qual câmera? Essa câmera ali do corredor da principal É Tem um bench lá em cima Que lá, todo mundo, ele morreu Ô, porra, que merda é essa? Ah, velho, vai tomar no cu E aí, Igor? Tá matando amigo, mano Fala, vai ficar esse lixo Faz isso comigo não, velho Bota no Angels Tem mais um? Não Aí, fudeu Tem mais alguém? Tem mais alguém do nosso time vivo? Tem, é, é Ai, graças a Deus Correu, né, safado? Correu, né, safado? Otário Ai, moleque Mano, eu não tô entendendo nada, velho Eu matei quase Nem eu, mano Eu tô matando os amigos e tudo Não sei nem como É muito engraçado, mano Trombar com o cara e matar ele Assim, sem saber É, né É muito engraçado, né? É sim Eu acho que eu vou te matar agora sem querer Os caras safados, mano Pegaram cap Pô, mas vocês já estão dentro, mané Eu ainda tô fora aqui, calma aí Matei alguém Errou Mano, eu matei alguém Mas eu nem joguei, porra Fracassado Caralho, eu nem entrei, mané Ó o cara lá, lá embaixo Ah, eu tomei, tomei Lá embaixo já Porra Porra Quem me matou? Não sei Foi o Gilson Foi o safado do Gilson Eu conheço essa risada Vai tomar no cu, hein, Gilson Vai tomar no teu cu, hein, Gilson Tu é safado, hein, Gilson Tomar no meu cu Vai, cachorro Olha o Grecia entrando Tomou um teca Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você que é esse cara de doze, Gilson Não, eu morri Viu, me matou O cara vai sambar Fica aí, fica aí Fica quietinho Mano, você não sou eu, cara O cara tá dando Olha lá, olha lá, olha lá Aê, cachorra Aê, porra Gilson me matou, né Mas beleza Mano, os outros modos táticos Que a gente for fazer com o inscrito Vai ser tudo de recruta E o bagulho ia ficar doido, moleque Recadinho rápido O canal do Gilson tá na descrição Chega lá e fala que ele é corno É sério, ele é corno E mais um recado Amanhã, por volta das 8 horas da noite Se eu tiver com internet A gente vai fazer o gravando com inscritos de novo Beleza? Então fica esperto aí no PS4 Que a gente vai chamar E você também pode dar de oi Pra se adiantar Dá pra você entrar pela minha comunidade, tá? A minha comunidade tá aí na descrição O nome dela, certinho Então tá aparecendo aqui na tela E é nóis Valeu Pão, pão, pão No céu tem 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 pão, pão, pão